Ei, Lupita, está preparada para o nosso programa? Hoje vamos participar de uma festa! Uma festa? Sim! Como assim? Eu nem vi quem é o aniversariante, nem fui comprar uma roupa, presentinho para ele... Ah, mas assim, me parece que é uma festa de casamento, viu? Vamos saber, hein? E está no ar mais um programa... Tchau! Tchau! Chegou a hora do nosso programa começar Vou chamar meus amiguinhos para a gente brincar Tio Uli, Tio Uli Nosso amigo, companheiro, sabe tudo, olha só Tio Uli, Tio Uli Brincando e aprendendo, nosso dia é bem legal Olá, meus amiguinhos queridos! Final! Sejam bem-vindos à nossa vila aqui no Tio Uli e os bonecos! Ei, Tio Uli, vem cá! Olha só, que festa é essa que a merda estava falando aqui para mim Que eu não fiquei sabendo, hein? É que deixa eu explicar Nos próximos programas nós vamos falar dos milagres realizados por Jesus E um deles, o primeiro que a Bíblia nos conta, foi num casamento Jesus também gostava de ir numa festinha, viu? E quem não gosta? Tem alguém conhecido, Tio Uli? Oi? É casamento de quem? De alguém conhecido? A Bíblia não nos conta quem são eles Mas o mais importante, Mel, foi o que aconteceu lá Ó, nós até queremos saber, viu? Mas primeiro vamos adorar a Deus Solta o som, DJ! Todo mundo pulando, vamos lá! Meu coração era sujo Mas Cristo aqui já entrou Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei Ó dia feliz quando eu criei, ó dia feliz quando eu criei E a vida eterna eu ganhei Lará, 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 lá, lará, lará Sou feliz com Jesus, meu Senhor Meu coração era sujo Mas Cristo aqui já entrou Com seu precioso sangue Tão alvo assim o tornou E diz em sua palavra Que em ruas de ouro andarei Ó dia feliz quando eu criei E a vida eterna eu ganhei Ó dia feliz quando eu criei E a vida eterna eu ganhei Acesse mais vídeos em nosso canal youtube.com.br Quer dizer que no tempo de Jesus As pessoas também faziam festinha de casamento? E como faziam eram muito diferentes das nossas As festas, Lupita pra você ter uma ideia Duravam em média sete dias O que? Ai gostei Sete dias? Imagina isso Puxa eu ia comer um montão de salgadinho Coxiqui e pastel Que delícia Se esqueceram de ser brigadeiro Docinho de coco Eu amo É bolo de casamento Pode ser de chocolate De limão De abacaxi Gosto de tudo Você já viram que meus bonecos São bons de boca Não é assim? Você também pequenininho? Ó Jesus foi com a sua mamãe Maria Em um desses casamentos Seus primeiros discípulos Também acompanharam Jesus Nessa festa Pera aí, pera aí E o que aconteceu nessa festa Que foi preciso que Jesus Fizesse um milagre? Palavras novas E então Vamos aprender uma palavra nova? Esta começa com a letra C E termina com a letra O Ela tem três sílabas Eu sei que é difícil Tem muitas palavras em minhas páginas A palavra de hoje é comunhão Começa com a letra C E termina com a letra O Vamos soletrar juntos? C O M U N H A Tio O É uma palavra com três sílabas Vamos conferir? Co Mu Nham Comunhão, amiguinho Significa algo em comum Você pode ter comunhão com alguém Por ambos terem a mesma crença A mesma opinião Os cristãos têm comunhão Por crerem no mesmo Deus Aprendemos? Não esqueça que sou seu amigo dicionário E temos algo em comum Vontade de aprender E de ensinar E nos encontramos no próximo Palavras novas Amiguinho, quero a sua ajuda de casa Para a gente montar aqui A cena do casamento Claro Que devia ter lá uma mesa Com os comes e bebes da festa Que delícia, hein? Calma, hein, Abdu Calma Não vai comer tudo antes de a festa começar Muitas pessoas, convidados ali Deveria Vamos imaginar o quê? Alguém servindo ali Os convidados E claro, Maria estava lá na festa também Hum, tudo muito cheio, hein, tio? Nossa, a sala está só enchendo, hein, tio? Só enchendo Só enchendo Bom, algo muito desagradável aconteceu nesse casamento O quê? O vinho que eles serviam para os convidados acabou Cheio Mas olha só Tinha refrigerante, um suquinho Alguma coisa para compensar? Não, não tinha refrigerante nessa época, Lupita Então já é E o vinho que serviu Era também diferente do que temos hoje Ih, acho que os noivos devem ter ficado com a vergonha Tantos dias de festa e o vinho acabou Você imagina a situação? E agora, hein, o que é que eles vão fazer? Ai, não sei, estou preocupado por eles Provérbios com o Pobotito Ei, chegaram Meus netinhos estão aí, todos assistindo Abraço, beijo Beijo, bonitinho Cleori Que não perde um programa Está ligadinho aqui No Tio Unos Bonecos Vem juntos para mais um programa Para falarmos da Palavra de Deus A Bíblia E com isso crescemos a cada dia Mas não em tamanho, hein? Vovô não cresce mais não Mas continuam crescendo em sabedoria No conhecimento de Deus E do seu grande amor Bom, o nosso versículo de hoje Fala sobre papais e seus filhos Está lá no livro de Provérbios No capítulo 13 E versículo 24 Quem não castiga o filho Não o ama Quem ama o filho Castiga-o Enquanto é tempo Você já foi corrigido pelos seus pais Alguma vez? Aquela vez que você desobedeceu, né? Lembra? Eu sei que você não queria Mas acabou desobedecendo Aí foi corrigido E ficou bravo com seus pais Ficou pensando assim Por que meu pai me disciplinou? Sabe por que seu pai fez isso? Porque ama e obedece a Palavra de Deus É Nosso versículo de hoje diz Que quem não ama Quem não castiga o filho Não ama não É E quem ama o filho Castiga-o Enquanto é tempo Papais Passamos isso enquanto é tempo Então seus papais Estão fazendo isso Porque estão obedecendo a Bíblia Porque eles Amam você Eles querem que você se torne Cada dia mais parecidos com Jesus É E papai que ama Corrige seu filho enquanto é preciso Alegre-se E agradeça a Deus Seus papais te amam Aprendemos Deus é amor Deus é amor Tiúli Acabou o vinho Ai, ai, ai E agora? As pessoas perceberam? Claro Imagina você está em uma festa ali Da sede Você pede lá Algo de beber E acabou Claro que todo mundo percebeu A mãe de Jesus Maria Que estava na festa Foi uma delas que percebeu E o que ela fez? Foi correndo Contar para Jesus O que estava acontecendo Porque ela sabia Que só ele Poderia fazer algo Claro que poderia Jesus tem todo o poder O milagre vai acontecer O melhor presente Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Piriá Que o Senhor Criador Te dê muitos anos de vida Parabéns Piriá Olha só o que eu trouxe pra você Ó Piriá Eu também lhe trouxe um presentinho Sabe? Ai, com licença Turma Parabéns Piriá Seu aniversário Piriá Muito obrigado Funiquita Ei, Piriá Oi, Piriá Oi, Piriá Oi, Piriá A gente veio te chamar pra brincar Quanto brinquedo É mesmo Puxa Quanto brinquedo Que você ganhou Né, Piriá Olha só Quantos presentes eu ganhei Nossa, que bonito Como é que funciona? Ah, daqui Só eu que sei mexer Depois a gente brinca E você deixa brincar Com os brinquedos novos, né, Piriá Eu gostei mais desse É, mas pode ir deixando aqui Depois rasga, suja Perde alguma pecinha A gente tava procurando você pra brincar Ah, gente, Piriá Que legal Vocês já estão brincando, é? Olha De jeito nenhum Esse é o melhor presente que eu ganhei Eu acho que o Piriá tá um pouco estranho Vocês não acham? É Ele não deixa nem olhar direito os brinquedos E muito menos pegados Ei Me lembrei que o senhor Piriá Fez um carrinho de rolenoses Pra gente brincar lá no pátio Oba Então vamos depressa Legal, legal Vai ser muito divertido Esse brinquedo é bem legal Esse brinquedo aqui também é legal Mas não dá pra brincar sozinho Ah Tem esse aqui Também não dá pra brincar sozinho Assim não tem graça nenhuma brincar E o Piriá Gente, essa brincadeirinha é boa demais Foi muito bom Vamos de novo? É, parece que a turma está se divertindo Ei Turma Vocês me perdoam? Ah Não tem chão Não tem chão Não tem chão Acho que ele aprendeu já Querem saber? Vocês são o melhor presente que eu recebi do senhor Criador Iba Legal, legal Vai ser muito divertido Hoje estávamos falando sobre o milagre de Jesus Realizado em uma festa de casamento Falando em festa de alegria na casa de muitos amiguinhos É o dia do seu aniversário, não é? Ai, que emoção! E nós vamos comemorar Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta década querida! E aí E aí E aí Amém. Jesus, criança, está numa festa de casamento onde acabou o que tinha para beber. E um milagre vai acontecer. Ele viu que naquela casa tinham seis grandes potes de barro. E Maria disse para aqueles homens que disseram que o vinho acabou, que serviam a festa, que fizessem tudo o que ele lhes falasse. E o que Jesus pediu que eles fizessem? Pediu que eles enchessem aqueles jarros com água. Com água? Com água. Vão servir água para os convidados? Que estranho. Parece estranho, né? Calma, Lupita, calma. Esqueceu que o milagre vai acontecer? Exatamente. Depois de encherem os potes de água, Jesus pediu que levassem um pouco desse jarro com essa água para o responsável da festa dar uma experimentada. Experimentar a água, mas não faz sentido nenhum, Tio. Parece não fazer, né? Quando o homem bebeu, não era água coisa nenhuma, e sim vinho. E não qualquer vinho, não. Vinho da melhor qualidade que não tinham servido até então naquela festa. Milagre! Milagre! Chofado, chofado. Demagre, né? Imagina a alegria daquele casal, hein, Tio? Sabendo que o problema da sua festa tinha sido resolvido. Jesus é demais! Quem sou ele? Olha só, criançada, o Tuco já chegou, hein? Ô, gente, mas é claro que sim. Tô prontinho pra brincar com as crianças. E as crianças também já estão aí, então podemos começar. Ó, pequenininho, o desafio é descobrir qual personagem bíblico nós estamos falando aqui, tá bom? Ah, Tiuli, a roleta vai rodar três vezes com três dicas pra nos ajudar a descobrir. Pode pedir ajuda pro papai, pra mamãe ou quem estiver aí com você, tá bom? Isso, tá valendo. Então, se estão todos preparados, é só começar. Vou começar pequenininho com a primeira dica. E o número que a roleta nos der tem um envelopinho aqui do mesmo número pra você descobrir qual personagem é hoje do Quem Sou Eu. Roda a roleta aí! Vamos lá, musiquinha de roleta. Muito bom, tá tocando, tá rodando. Olha, a roleta começa a perder força, tá na ordem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um, dez, nove, oito, um, ui, passou? Passou! Seis! Vamos lá pra arvorezinha, vamos procurar comigo qual é o número seis. Ó, já achei! Tá pertinho aqui, ó. Número seis. E a primeira dica da nossa roleta pra você. Atenção, Tuco, vê se é fácil ou difícil. A dica diz assim, ó. Trabalhava junto com meu marido pra espalhar a palavra de Deus. Quem sou eu? Eu gosto de dica sim, eu já sei que é uma mulher e que tem um marido, ops, mas não sei mais de ir na dica. É, ela nem precisa saber também, tá de muito tempo, tem muita dica, não precisa se apressar. Tem mais duas dicas que podem ajudar bastante. Pequenininho, tem algum palpite? Então vamos pra seguinte? Vamos! Rodando a roleta agora na crescente, vamos lá! Vamos ver qual que é a dica que a nossa roleta vai dar pra gente. Deixa eu aparecer aqui. Ih, tá rodando, tá rodando, tá rodando, tá rodando. Dica de número oito. Vamos pra árvore? Vamos ver onde é que tá o oito. Vamos ver, por mim, você já sabe números. Hein? Já? Ó, já tem um oito aqui na frente. Aqui. Então, ah, tá aqui, achei. Número oito querendo fugir da gente. Próxima dica? Olha o que diz aqui. Preparamos Apolo para a obra de Deus. Quem sou eu? Poxa, essa mulher é uma professora. Ajudava muito o seu marido. Que exemplo, hein? É, mas ainda não sabe quem é, não. Eu te conheço. Quando você sabe, você fica aí todo empolgadão. Vamos pra terceira dica? Terceira, pequenininho, pra você. Você quer o quê? Na crescente ou na decrescente, Tuco? Você quer? Pode ser na crescente. Na crescente. Então vamos lá. Rodando! Olha lá! Pequenininho, atenção para a dica de hoje. Ó, a roleta foi rapidinha agora, hein? Parou no número nove. Cadê? 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 Pequenininho, você já sabe o número? Já confundi no nove com o seis? Não, né? Você já sabe? Esse é o número nove. Bom, essa dica tá fácil ou difícil. Tuco, você sabe tudo de Bíblia. Vamos ver. O nome do meu marido era Aquila. Quem sou eu? Ô, gente, deve ter sido alguém muito útil na obra de Deus. Mas eu não sei quem é. Esse eu passo. Não, pensa bem. Peraí, tá apressado. Deixa eu relembrar as dicas. Quem sabe, ouvindo as três novamente, você vai descobrir quem é a personagem de hoje. Tempo para as crianças na telinha. E para o Tuco, meu corvo, primeira dica aí na telinha para você, pequenininho. Trabalhava junto com o meu marido para espalhar a palavra de Deus. Segunda dica. Preparamos Apolo para a obra de Deus. E a terceira e última dica. O nome do meu marido era Aquila. Quem sou eu? Final do tempo. E aí, Tuco? Tio Tuco. Ah, Tio Uli. Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu já até li um livro sobre ela, mas eu não consigo me lembrar do nome dela. Não tem problema. Não fica triste. É por isso que nós estamos aqui. É para brincar. E se a gente errou a certa, a gente sempre termina aprendendo, né? Não é assim? Eu tenho certeza que assim que eu disser o nome dela, você nunca mais vai esquecer. E qualquer outra dica, você vai já matar de primeira. Nós estamos falando, é de Priscila. Ah, Tio Uli. Puxa, eu não ia me lembrar mesmo. Ah, mas sabe, Tuco? Priscila e seu marido, Aquila, eles eram grandes instrumentos na mão de Deus, né? Em relação à sua obra, sabia? Eles ajudaram a espalhar a mensagem da palavra de Deus, até mesmo treinando homens para isso. Assim como fizeram com Apolo, que foi uma das nossas dicas de hoje. Ela e o seu marido fundaram uma igreja em sua casa. Olha só que muitas pessoas foram alcançadas. Sabia? Puxa, que trabalho lindio, fantástico. Amiguinhos, vocês podem ser úteis assim como Priscila foi na obra de Deus, né? Olha, a ideia, você pode abrir um grupo de estudos na sua casa, pode abrir uma célula, uma célula de crianças, não é legal? E aí, vocês vão ter uma igreja em sua própria casa, assim como Priscila e seu marido, Aquila, Tinho. Tio Uli, vamos para o próximo personagem. Vamos, mas só no próximo programa, porque tem mais Tio Uli e os bonecos rolando aí, olha só. Oba! Tio Uli, olha aqui, ó. Tá chegando cartinhas, e-mails das crianças. É do jeito que a gente gosta, com fotos, desenhos, recadinhos. E você, amiguinho, que ainda não participou, pode também. Manda pra gente uma cartinha, um e-mail, manda sua foto com a sua família, manda desenho, recadinho pros bonecos, fala o que você gosta mais no programa, que nós vamos ler sua cartinha, mostrar tudo que você nos mandar aqui, ó. Vamos te mandar essa beijoca especial. Então, se não escreveu ainda, corre, papel, lápis na mão, que nós vamos te dar o seu endereço. Porque essa beijoca pode ser pra... Às vezes pode ser pra quem tá aí, ó, escrevendo, se você já escreveu, ou quem sabe é o dia de você. E você vai receber essa beijoca especial, hein? Vamos ver! Olha, ele já sabe, é o meu reloginho, cachorro reloginho, que já sabe o momento da beijoca do Tio Uli, aquele momento, sabe qual, pequeno? Que você me manda sua foto, seu desenho, seu e-mail, sua carta, e eu retribuo todo esse amor, lendo aqui, mandando uma beijoca, orando por você e por sua família. Você pequenininho que não participou, participa também, é tão legal receber seu carinho. Tio Uli vai te dar o endereço pra você mandar cartinha e e-mail, tá bom? Fica atento aí. Porque agora eu recebi um e-mail, do jeito que eu gosto, com foto, e vem da Ruth Pimentel. Meu nome é Heitor Pimentel, de Caratinga, Minas Gerais. Eu adoro assistir seu programa, tenho quatro anos. Eu quero um cachorro deste. Esse aqui, esse aqui é um grande, né? Esse aqui não vai crescer, porque é de pilha, é de pelúcia. Gosto muito de todos vocês. A minha Teté, que está mandando essa mensagem. Abraço carinhoso. E a Ruth Pimentel, que é a Teté do Heitor. Vamos conhecer o Heitor? Ele mandou foto, bem legal. Olha aí na telinha. Cheio de pose, cheio de sorriso. Que legal, Heitor. Onde você está aí? A escolinha? Não sei se é na sua escola, na sua igreja. Está todo aí, com os amiguinhos. Bacana demais. Obrigado pelo carinho. Faça como o Heitor. Manda sua cartinha e seu e-mail também. Heitor, Deus te abençoe, viu? Teté, obrigado aí pelo carinho. Continua cuidando desse meninão tão lindo aí. Quero orar por você e sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoe o Heitor. Que ele continue esse garoto cheio de alegria, cheio da tua paz. Que ele cresça, Senhor. Aí no meio dele, impactando as pessoas. As pessoas vendo Jesus na vida dele. Abençoamos a Teté, a Ruth e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridão. Vamos anotar nosso endereço para você mandar a sua também? É? Vamos lá. tiuli.com.br É o nosso endereço de e-mail. E o nosso endereço para a sua cartinha, você escreve assim no envelope. Programa Tiuli e os Bonecos, Avenida Professor Magalhães Penuíduo, Número 460, Bairro São Luís, Belo Horizonte, Minas Gerais. E o número aí para ajudar o nosso carteiro, o nosso CEP 31270 700. Anotou tudo? Então agora aproveita, manda a cartinha, capricha, manda desenho, escreve, manda a sua foto e manda aqui para a gente que nós vamos ler aqui no nosso cantinho da Bejoca do Tiuli. Valeu? Muito mais. Mel, Lupita, Abdu, é com vocês aí. Salve, turminha. Com esse milagre de Jesus. Ele mostrou poder para mudar situações que aos olhos humanos não tem solução, não é, bonecos? Então, amiguinho, quando você convida Jesus para fazer parte da sua vida, convidando para que Ele venha morar em seu coração, Ele sempre vai te dar o melhor, viu? Assim como Ele transformou água em vinho, pode transformar sua vida de pecados e tristezas numa vida de paz e alegria. Tem uma coisa importante também. Aqueles que serviam na festa fizeram tudo que Jesus lhe pediram para fazer, viu? Ah, que segredo, hein? Muito bem. Observado pela nossa ovelhinha Mel, para vermos os milagres acontecerem na nossa vida, pequenininho, nós precisamos obedecer a tudo que Jesus nos pedir. E você sabe que coisa que Ele pede para você? Lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Aham, exatamente. Não existe festa na nossa vida sem Jesus por perto. É, não é, bonecos? É, não é? Olha, o nosso programa está chegando ao final. Mas antes, para a gente se despedir, a gente sempre recebe visita aqui na nossa vila. É, visita? Recebendo a visita de um pequenininho. Sério? Um pequenininho grandão, um rapazinho muito legal. Eu sei que ele me acompanha desde que era pequeno e também com a família do Ministério e com bonecos. E ele veio na minha vila hoje. Chega aqui, Jonas. Ah, que legal! Vem cá. Ah, pensou que ia ficar sem aparecer, né? Porque se eu avisasse antes, eu não ia querer. Porque, olha, muita criança está assistindo a gente e eu tenho o privilégio de estar aqui já há quase 20 anos. Então, pequenininhos como você, que agora está com quanto? 17? 17. 17. Pequenininhos como você. E a gente sabe que muitas mamães já vieram aqui. Mamães de 23, 25 anos, que eram minhas pequenininhas e que hoje já são mamães e vêm aqui também. Que bom receber você, saber que você está junto com a sua família. Quem são seus pais? Apresenta para mim o nome deles. A Dilson e a Eliane. E você tem mais irmãos? Sim, o Jefferson, que já é casado lá em Curitiba. Ah, você é o caçulinho, então. E vocês estão aí nesse ministério também de evangelização de crianças? Bom, desde quando eu era pequeno já, né? Assim, um dom e tudo mais. Sempre gostei muito de bonecos nessa área. E agora eu faço com meus pais, minha família mesmo, minha mãe, que a gente faz trabalhos de tudo junto. Maravilha. Bem-vindo aqui, viu? Prazer é meu. Deus abençoe sua vida, seu ministério, com a sua família. Eu vou levar meu convidado até a porteira aqui da nossa vila. E você, pequenininho, você sabe do nosso bate-horário de todos os dias. Eu te espero aqui na Rede Super, no Tio Luz Bonecos. Valeu? Tchau, até a próxima. Tchau. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.